O mês de outubro é dedicado a campanha de combate ao câncer de mama. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maior a chance de cura. Aqui na região, os municípios dedicam esse período a atendimentos especializados nas unidades de saúde. É sempre um choque, né, na hora que a gente recebe, assim. Fiquei bem impactada, eu percebi no autoexame, fiz um autoexame uma madrugada, e aí senti um nódulo. Receber o diagnóstico de um câncer de mama é um dos momentos mais delicados na vida de uma mulher. Uma doença que afeta não só a saúde física, mas também a emocional. Em maio de 2022, a Maria descobriu a doença. E aí veio o diagnóstico, que realmente era, né, câncer. Já estava no grau 3, e aí é todo o processo de aceitação. A gente vive um luto antecipado, vamos dizer assim, né, e agora. Desde o início da década de 90, acontece a campanha Outubro Rosa no Brasil. Um mês inteiro voltado a ações para conscientizar, prevenir e fazer o diagnóstico precoce da doença. Na região, unidades de saúde fazem um atendimento diferenciado nesse período, como no município de Sara. Todas as nossas unidades de saúde estarão preparadas, prontas para fazer o atendimento nesse Outubro Rosa. Um mês importante voltado para a saúde feminina, onde nós convidamos todas as mulheres isarenses a virem às nossas unidades de saúde, fazerem os seus exames preventivos, receber a orientação dos profissionais de enfermagem, dos profissionais médicos. Além dos postos de saúde, a Casa Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Isara, também faz os atendimentos a todas as mulheres. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria faz o aporte financeiro para a manutenção dos serviços. E lá são feitos exames também preventivos, exames de ultrassonografia de mamas, exames de ultrassonografia transvaginal, são realizados lá na Casa Rosa, mais uma forma de acesso aos serviços de saúde. Desde a adolescência, a Jaqueline não abre mão de ir todos os anos até uma unidade de saúde para fazer o exame preventivo. Todo ano eu tenho que fazer, eu tive infecção também, né? Aí é melhor para saber se está tudo certinho. Fazer o exame preventivo, ultrasson e mamografia é fundamental para o acompanhamento. Tanto a prevenção do colo do útero, do câncer de colo de útero, quanto a prevenção do câncer de mama são ações que são casadas. Então, a mulher que chega aqui, ela vai passar por uma consulta de enfermagem, vai passar por essa avaliação do profissional ou avaliação médica e conforme a idade que essa mulher está classificada, ou ela vai realizar somente o preventivo, ou ela já vai entrar nesse diagnóstico, vamos dizer assim, no rastreamento que a gente fala também do câncer de mama, que é através da mamografia. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres. Quanto mais cedo ele for diagnosticado, maior a chance de cura. Por isso, é importante a mulher se conhecer, realizar o autotoque e também fazer o exame preventivo. Nós orientamos as mulheres que elas se conheçam, que elas se toquem, justamente para elas poderem identificar alterações normais de alterações suspeitas. Então, a maioria dos nódulos que são descobertos, são descobertos pela própria mulher em um exame casual, ou seja, em algum momento de troca de roupa, ou de alguma visualização no espelho, que a mulher saiu do banho, que às vezes ela se toca e ela percebe que existe alguma alteração. Então, por isso, a importância de a mulher perder esse medo de se tocar e se autoconhecer. Antes de cada atendimento, as profissionais da saúde têm uma conversa com a mulher para entender o estilo de vida de cada uma e também tranquilizar quanto ao procedimento. Depois, automaticamente, a gente começa a fazer perguntas a respeito de quantas gravidez teve, quantos filhos, quantos partos, se teve algum aborto, quando foi o último preventivo, se é o primeiro. Então, são várias perguntas. A Maria, que a gente conheceu no início da matéria, já está na fase final do tratamento, inclusive já passou pela fase tão temida da queda de cabelo. Ela reconhece a importância dessa campanha para que mais mulheres possam combater a doença. Hoje, mais do que nunca, ela tem vontade de viver. Hoje eu estou em tratamento adjuvante, que a gente diz, né? Com o Urceptin, que é um medicamento que eu vou fazer até julho do ano que vem. É um ano de tratamento para cumprir o protocolo todo para a doença não voltar. E aí tem toda aquela história. E se cair o cabelo? Se cair o cabelo, vai crescer de novo. Então, é assim. Eu pintava os meus de louros desde a juventude, né? Então, assim, nem sabia, eu brinco, nem sabia que eu já estava tão grisalha. Então, a gente é uma nova descoberta, né? A gente vai se adaptando, vai criando uma nova identidade. E a vida segue. Graças a Deus, né? Que a vida segue. Amar-se, cuidar-se, é viver. Amar-se, cuidar-se, é viver.